Oi amiguinhos! Hoje eu tô aqui com a Luquinha e com a Juju e eu vou mostrar pra vocês a mochilinha que eu comprei pra eles e o material escolar de 2023. Então pra Juju eu comprei essa mochila rosinha de rodinha pra ficar fácil dela carregar e não precisar carregar peso, então é só ela puxar que fica super fácil. É um rosa super lindo, é um pink bem forte. E pro Luquinha eu comprei a mochilinha, é igual a da Juju, mas ela é laranja. Olha que fofa! É uma mochilinha grande que vai caber todo o material escolar deles. E como é assim de puxar de rodinha, é muito bom porque eles não carregam peso dessa forma. Então eu já posso colocar tudo que eles vão precisar que não vai ter problema. Então eu vou mostrar pra vocês o material escolar e nós vamos arrumar as mochilinhas. Então eu coloquei os dois aqui sentadinhos pra mostrar tudo pra vocês. Então assim, a maioria das coisas eu comprei de dois. Por exemplo, o kit de lápis de couro eu comprei um pro Luquinha e um pra Juju. Da mesma forma eu comprei dois giz de cera. Olha só, amiguinhos! Um pra cada. E aí tem caderninho, tem calculadora, caneta. Então eu acho que a melhor forma de mostrar pra vocês é ir arrumando as mochilinhas e mostrando o que eu comprei pra cada um. Então eu vou abrir aqui a mochila da Juju, vou deixar desse lado. E vou abrir a mochila do Luquinha e vou deixar desse outro lado. Pronto, acho que assim vai ficar bem mais fácil. Aí agora eu vou mostrando e já vou organizando a mochila. Pra Juju eu comprei alguns caderninhos, ela vai precisar de vários. Então tem esse aqui, são vários iguais na verdade, só muda a cor, que é pra ela colocar o nome, escrever de qual matéria é. Então tem esse rosa, o amarelinho e tem esse aqui. Todos são cadernos com pauta. Então eu vou deixar aqui. E já vou colocar aqui na mochilinha dela. Pro Luquinha tem esses dois caderninhos, esse verde com azul e tem esse aqui, com a capa preta. Porque ele não gosta assim de coisa muito colorida. Então serão esses dois. Já vou colocar aqui. Tem um livro pra cada. Esse livro de história eu já vou deixar na mochila da Juju. E o livro de geografia eu vou deixar aqui na mochila do Luquinha. Ah, como eu mostrei pra vocês, tem o giz de cera, vou deixar aqui um pra cada. E o lápis de cor. São essas quatro cores, tem verde, azul, amarelo e vermelho. Eu vou deixar aqui também, já num cantinho. Assim. Olha, já tá melhorando essa bagunça. Aí pro Luquinha a professora pediu essas passas, que é pra colocar redação, desenho e até atividades que eles fizeram em sala de aula. Então eu vou deixar aqui, é uma azul e uma verde. E pra Juju ela vai levar essa aqui. Que é só uma pasta, que tem esses dois lados. Então dá pra ela colocar tudo. E aqui também já vem folhas com pauta pra ela fazer trabalhinhos. Vou deixar aqui também. Pra Juju ela ainda tem esse bloquinho aqui de anotações. E esse caderninho. Esse aqui é com folha em branco. Então ela vai escolher ainda como ela vai usar. Vou deixar aqui. E aí. Aí a mamãe comprou assim um post-it pra cada. Esse aqui é pro Luquinha, que é amarelinho. E esse aqui meio laranjinha é da Juju. Vou deixar aqui também. Aqui eu tenho duas réguas. Essa marronzinha, que mede de 1 até 10 centímetros. Olha. É do Luquinha. E essa rosinha com estrelinha, que são de 12 centímetros. É da Juju. Vou deixar aqui também. Tem uma tesourinha pra cada. A verde vai pro Luquinha. E a rosinha vai ficar com a Juju. Vou deixar aqui nesse cantinho. Porque eu acho que essa mochila vai ficar muito cheia. Ainda bem que ela vai escolher a mochila de rodinha. Porque vai ficar mais fácil pra carregar. Aí de marca texto, a Juju escolheu dois. Que é esse rosa. E um roxinho. Já o Luquinha aqui, só esse aqui amarelinho. Que é aquele mais básico, né? Então eu vou deixar aqui. Deixa eu ver. É um lugar que vai caber. Acho que assim já dá. E tem esse giz de cera aqui também pra aula de artes. Esse com estojo vai ficar pra Juju. E eu tenho esse aqui, que eu vou colocar na mochila do Luquinha. Então eu vou deixar aqui. Do Luquinha, eu vou deixar nesse cantinho aqui pra não cair. Pronto. Aí tem a calculadora, que tem um pra cada. Essa mais rosinha é da Juju. E essa mais vermelhinha vai pro Luquinha. Vou deixar aqui também. Agora eu tenho assim. Duas canetas. Aqui tem um azul e uma vermelha. E aqui é um azul e uma preta. Vou deixar essas duas aqui com a Juju. E essa caneta Birg aqui vai pro Luquinha. Aí tem o lápis. Os dois já vem com borracha. A da Juju vem com essa borracha extra aqui. Como ela é mais colorida, vai ficar pra ela. E esse aqui vai pro Luquinha. Aí essa caneta azul aqui também é do Luquinha. A mamãe também comprou uma borracha pra cada. E uma lapiseira. A lapiseira azul eu vou deixar com o Luquinha. E essa laranja vai ficar com uma Juju. Pronto. Assim. Olha como já tá ficando super cheio. Aí aqui a gente tem a garrafinha de água. A garrafinha da Juju e a garrafinha do Luquinha. Tem que tomar muita água, hein crianças? Porque tá fazendo muito calor. Além disso, vocês ficam correndo o dia inteiro. Então precisa hidratar. E aqui o celular. Esse azul aqui vai pro Luquinha. E esse aqui branquinho é da Juju. Então é isso. Eu já consegui mostrar tudo. Só falta aqui. Que a mamãe sempre manda um dinheirinho. Então eu vou mandar o dinheirinho e o cartão de crédito pra eles usarem. O cartão eu vou deixar com a Juju e o dinheirinho com o Lucas. Mas se eles precisarem, um pode ajudar o outro. Então é isso, amiguinhos. Assim ficou a mochila deles pra esse ano de 2023. Aí, olha só. O bom de ter a mochilinha grande é que cabe tudo. É bem facinho de fechar. Vamos fechar aqui a do Luquinha também. E vai ser bom que durante o ano sempre tem livros, essas coisas. Então vai caber tudo certinho. Aqui a garrafinha do Luquinha e aqui a da Juju. Mamãe, eu amei essa mochila. É super maravilhosa e é na minha cor favorita, que é cor de rosa. Ai, eu não vejo a hora de voltar pra escola. Ainda bem que as aulas já vão voltar essa semana. Né, Luquinha? Sim, Juju, eu também estou super animado. E a minha mochila ficou olhada. Então é isso, amiguinhos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. E se inscrevam aqui no nosso canal. Um beijão, amiguinhos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!